Na quarta-feira, já com o cair da tarde, elas resolveram seguir. As três seguiram nesta estrada, onde eu vou agora. E tiveram acesso àquele milharal, a esta lavoura de milho. Aqui elas entraram, procuraram um lugar onde fizesse sombra, próximo àquelas árvores. E ali, Tasmânia e as duas netas passaram a primeira noite. Daquele ponto lá da ponte, elas saíram. E aí o que dificultou a busca é que depois que elas dormiram lá no milharal, elas não seguiram mais pela estrada vicinal. Elas seguiram por dentro da região de lavoura e de matas. E aí nas imagens, onde elas foram encontradas, é descendo por aqui, numa área de brejo, lá atrás daquelas árvores, mais ou menos um meio, meio quilômetro à frente, onde elas foram encontradas. Ali elas permaneceram por várias noites. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira. Quarta-feira, mais ou menos no mesmo horário em que elas sumiram, ali por volta das 11 da manhã, a mais velha, de 11 anos, a Isabela, resolveu sair para procurar água, procurar comida, alguma coisa assim. Foi quando ela saiu numa propriedade rural bem ali embaixo. Uma propriedade rural onde fica a casa, sede, deste local que vocês estão vendo aí, essa estufa, esse local de beneficiamento de verduras, de legumes. Quando um caseiro dessa propriedade estava trabalhando ali na Lida e viu aquela menininha. E aí a notícia já tinha ocorrido aqui na região, ele reconheceu a menina de 11 anos. E se ele chega nela e pergunta, vocês estão precisando de alguma coisa para comer, algum remédio, onde vocês estão? Aí ela aponta o dedo, fala, minha avó e minha irmã estão lá, eu quero comer, eu estou com fome. E eu também quero um remédio, porque minha avó está passando mal. Nisso, de maneira inteligente, esse caseiro leva a menina para casa, aqui da propriedade, oferece algo de comer ali e fala para o pessoal ir conversando com ela, que ele sairia para buscar o remédio. Só que o caseiro não saiu para buscar remédio. Ele saiu e chamou a polícia. Nisso, ele trouxe os policiais até a propriedade rural que fica atrás desse galpão, dessa estufa ali também. E chegando lá, os policiais já pediram que o pessoal se afastasse. E junto com a menina de 11 anos, a polícia desceu e finalmente chegou ao local onde elas estavam. As crianças e a avó foram encaminhadas para unidades de saúde. O inquérito agora muda de localidade. Vai seguir com a delegacia de Goianápolis. A mãe da senhora Tasmânia, bisavó das crianças, falou com a nossa equipe. Como é que está o coração agora de mãe, de vó, de bisavó, que a senhora é bisavó das menininhas, como é que está o coração agora que elas foram encontradas, graças a Deus, vivas e com saúde? Aliviado. Aliviado. Uma vitória. Muita vitória. Vitória de Deus. Porque ela já não estava aguentando mais. E nem a pequenininha. A pequenininha é muito alérgica. Eu pensava muito como que ela está dentro do mato. Porque qualquer bichinho que pica nela, e essa menina sentiu a dor, uma febre dos mosquitos e não tem um remédio. Eu pensava, pensava mil coisas. Mas Deus olhou por nós, olhou por elas. Agora está tudo, tudo bem. É só cuidar delas mais do que nada. Ainda não tem um papel. Agora está tudo bem. Eu vou falar. Tchau, tchau.